O advogado federal Daniel Silveira, ele passou por uma audiência de custódia e segue em Benfica, na Zona Norte, que é a porta de entrada do sistema prisional. Foi decidida durante a audiência de custódia no presídio de Benfica a manutenção da prisão preventiva de Daniel Silveira. Por orientação da defesa, o ex-deputado se manteve em silêncio durante interrogatório na sede da Polícia Federal. Aos jornalistas, o advogado negou que os 270 mil reais em espécie encontrados na casa de Daniel tenham origem ilegal. Todo o dinheiro que foi encontrado na casa dele vieram do subsídio dele enquanto deputado federal. Daniel Silveira foi preso pela primeira vez em 2021 e chegou a ser condenado a oito anos de prisão, mas foi beneficiado por um indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele voltou a ser preso nesta quinta-feira por descumprir as medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, Alexandre de Moraes justificou que Daniel Silveira agiu com desrespeito e deboche às ordens da corte, ignorando a proibição de uso de redes sociais, onde questionou a lisura do processo eleitoral, e chegando até mesmo a danificar a tornozeleira eletrônica que ele era obrigado a usar. Daniel Silveira foi preso ontem, um dia depois de perder o mandato de deputado federal. Ele foi encontrado na sua casa em Petrópolis, na região serrana, e foi levado ao gemado para a sede da Polícia Federal. Na sequência, fez exame de corpo e delito no Instituto Médico Legal, antes de ser encaminhado ao presídio de Benfica. Além da prisão, Alexandre de Moraes determinou a suspensão do porte de armas e o cancelamento dos passaportes do ex-parlamentar. A prisão de ontem não teve relação com a acusação feita pelo senador Marcos Doval, do Podemos, de que Silveira estaria à frente de uma conspiração para dar um golpe de Estado e impedir a posse do presidente Lula.